Tchau ragazzi! Eu sono Fulvio Porto e hoje aqui, em questo video, insegnerò come pensare in inglese. Ah, assustou, né? Não tá no canal de italiano, não. Hoje nós vamos conversar aqui sobre como pensar em inglês. E eu comecei falando italiano, por quê? E no vídeo de hoje eu vou mostrar três coisas que eu fiz quando eu aprendi italiano, como eu me tornei fluente italiano, pra você colocar aí nos seus estudos e aprender inglês e ser fluente em inglês e pensar em inglês. Bora lá pro vídeo? Bora lá! Então vamos lá! Como pensar em inglês? Será que é possível eu deixar de pensar em português? Será que é possível eu pensar somente em inglês? Muitos de vocês já devem ter visto nas redes sociais várias coisas, vários vídeos e vários tipos de metodologia que dizem pra você não pensar em português. Então, já vamos aqui deixar algo claro. Você vai sempre pensar em português. Você vai sempre traduzir. É natural do ser humano fazer a tradução com a língua mãe, tá? E a nossa língua mãe, nesse caso, é o português. Com as três dicas que eu vou passar aqui pra vocês, que eu coloquei quando eu aprendi italiano, vai fazer com que esse processo de tradução fique cada vez mais rápido, dando a impressão de que você não está traduzindo, mas você estará traduzindo sim, porque nós estamos aprendendo o inglês como uma segunda língua. English as a second language. Inglês como segunda língua. Então fique tranquilo se você está pensando em português, anota tudo o que eu vou falar pra vocês, pra vocês aí começarem a pensar em inglês. Combinado? Dica número um. Primeira coisa que você precisa fazer é começar a falar consigo mesmo. Você bater aqueles altos papos só com você. No momento que você estiver sozinho ou sozinha, tente ir narrando aquilo que você está fazendo. Tente ir mentalmente comentando aquilo que você está fazendo. Por exemplo, Hum, preciso cozinhar. I need to cook. Preciso ir ao médico. I need to go to the doctor. Fazendo esse tipo de exercício, você vai estar mandando informações em inglês pro seu cérebro e ele vai fazer com que você se acostume a pensar em inglês, dando o quê? Dando mais fluência, dando mais rapidez na hora de você conversar com alguém. Vai te dar uma segurança absurda. Por quê? Porque você já fez isso previamente. E o nosso cérebro é tão poderoso que ele vai lembrar e faça isso com frequência. Na hora que estiver tomando banho, Ah, estou lavando suvaco. Ah, estou lavando a perna. Ah, estou lavando a bunda. Oh, bumbum, perdão. Ah, estou lavando cabelo. Vai falar cabelo. Vai falar bumbum. Isso aí vai te dando uma capacidade incrível. Falar com você mesmo é uma dica poderosíssima. Dica número 2. Essa é a mais clichê de todas, mas você precisa ser Indiana Jones, tá? O que é ser Indiana Jones? Aliás, nas minhas lives que eu dou no Instagram toda terça, quarta, quinta, amanhã tem live, hein? às seis horas da manhã lá no Instagram, eu falo para as pessoas serem o quê? Indiana Jones. O que é você ser Indiana Jones? Você ser aventureiro, sair da sua zona de conforto. O que é isso? É você procurar coisas, você procurar se aventurar no idioma. Pesquise em inglês. Por exemplo, quero aprender como montar uma cama de ferro. Você coloca em inglês. Ah, quero saber como é que fala porta em inglês. Um exemplo. Quero saber como é que fala, por exemplo, aqui, ó, aquecedor de parede em inglês. Procure coisas em inglês. Por exemplo, how to record a video with a cell phone. Procure fazer esse tipo de pesquisas em inglês. seja um pouquinho mais aventureiro. Não fique dependendo somente da tradução direta. Tenta fazer associações. Exemplo, uma palavrinha, heater, heater, heater. Você já viu que heater é isso aqui? Eu não precisei falar para você. Então, isso vai fazendo o quê? Aquela tradução mental, conexão com o seu português, e com o som você vai, o quê? Associando. Vou fazer um desafio aqui no meio do vídeo. Procure aí, ó. Procure aí, Cutting Wood. Procure aí, Cutting Wood, no Google. E depois vocês colocam para mim aqui nos comentários e o quê que é Cutting Wood? Para vocês, mas procure em inglês, tá? Você vai entender só pela imagem. Beleza? Saia da zona do seu conforto. Seja o Indiana Jones que você precisa ser para o seu inglês ficar fluente. E na dica número 3, na minha opinião, a mais importante de todas é a quantidade de conteúdo que você adquire. o famoso Input. Mas você tem que diversificar o seu Input. Não é só assistir filmes, não é só assistir séries. Você precisa assistir documentários, você precisa assistir, ouvir podcasts. Quanto mais conectado é aquilo que você está assistindo com a sua vida real, maiores serão as chances de você aumentar aí a sua capacidade de pensar em inglês. Então procure situações, não só séries, não só vídeos, mas procure podcasts que tenham a ver um pouquinho com aquilo que você gosta. Procure, por exemplo, um canal americano, um canal britânico, um canal australiano, para você ver questões do seu dia a dia, perguntas do seu dia a dia, interações do seu dia a dia, interações de pergunta, de resposta, expressões faciais, expressões corporais. Isso ajuda demais você pensar em inglês. Então trazer uma diversidade de input, de conteúdo, vai ajudar bastante. no caso eu, o que eu fazia quando eu morava na Itália? Eu assistia um canale cinque e Itália uno o dia inteiro. Então tinha programas de esporte, tinha programas tipo esse do Brasil da Fátima Bernardes, tinha programa tipo da Ana Maria, tinha programa de policial, tinha programa de entrevistas. Então o que aconteceu? Em pouco tempo eu já estava familiarizado com muito tipo de conteúdo. Então automaticamente quando eu ia conversar comigo mesmo, eu já estava o que? preparado, olha que importante. Então recebi uma quantidade legal de input, recebi uma quantidade legal de informação e diversos tipos de conteúdo, podcast, vídeos, documentários, séries, e na hora de eu fazer aqueles exercícios de pensar sozinho, eu vou ter muito mais bagagem e aí eu vou fazer esse processo muito mais rápido, o que vai me dar o que? Mais segurança para fazer o que? Para eu me aventurar, para eu ser o meu Indiana Jones. Tá bom? Então você fazendo essas três coisinhas, fale com você mesmo, seja o seu Indiana Jones e diversifique, aumente o leque de opções daquilo que você está ouvindo, vai fazer com que você pense em inglês mais rápido possível. Mas, lembrando, vale frisar aqui no vídeo, é sempre importante falar que você pensar em português não é crime, não é errado. A questão é nós temos que acelerar, acelerar esse processo e fazendo essas três coisinhas você vai acelerar e muito. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Espero que tenham curtido esse vídeo, comenta aqui para mim, coloca nos comentários qual foi a dica que mais fez sentido para você. Não esquece de me seguir lá no Instagram, como eu disse no começo do vídeo, eu dou aulas gratuitas toda terça, quarta e quinta, seis horas da manhã, inglês com música, inglês com séries, gratuitamente, é só você me seguir lá, o link está na descrição e para você que assistiu esse vídeo até o final, eu tenho um presentão também, o meu ebook 500+, são 500 frases com áudios de nativos para você melhorar e ampliar ainda mais o seu input, a sua capacidade de receber informações com áudios de nativos de graça, gratuitamente, é só clicar no primeiro link aqui que está aqui na descrição, você baixa ele aí e não se esqueça também de se inscrever no meu canal, é só você clicar aqui no botãozinho vermelho, se inscreve, se você já é inscrito, ativa as notificações, porque a partir de hoje nós teremos vídeos todos os dias e você não vai querer perder, né? Beleza? Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo, fui! Shhh! Transcrição e Legendas Pedro Negri